Manancial, fonte de vida De onde eu preciso e quero beber Todos os dias, bem mais que um desejo Tu és essencial pra sustentar a minha vida, Senhor Jesus Eu tenho sede de Ti, minha alma seio a dor de sombra insatisfação Quando estou junto aos Teus pés Eu tenho sede de Ti, minha alma seio a dor de manancial Única fonte de vida Com o mar, dançar fonte de vida De onde eu preciso e quero beber Todos os dias, bem mais que um desejo Tu és essencial pra sustentar a minha vida, Senhor Jesus Eu tenho sede de Ti, minha alma seio a dor de manancial Única fonte de vida Tu és Manancial Única fonte de vida Tu és Manancial Manancial Única fonte de vida Tu és Então gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Pra explicar um pouco de dúvida que acho que muita gente vai ter Os vídeos, sou eu que gravo, sou eu que produzo tudo Se tiver segunda voz, sou eu que fiz Se tiver algum arranjo fora, assim, né Só a imagem fazendo o fio que fiz Se tiver outro instrumento Por exemplo, os mais peculiares, né Digamos assim, que não dá pra ver Se tiver uma bateria no vídeo Um teclado, um pad de alguma coisa O fio que fiz E aos poucos, assim, né Vou tentando mostrar pra vocês como é que eu faço Mas assim, no Instagram você encontra Mais trabalhos meus Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo Até a próxima, toda segunda tem